O Sertão Cibera 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 Seu A casa que papai fez com as suas próprias mãos Com o barro de formigueiro carregando a bengalão Os esteital de peranos bem enterrados no chão Ela criou oito filhos, nunca caiu um corrão Hoje a saudade é demais, casa de taipan traz tamanha recordação No meu tempo de menino joguei pinhão, chutei bola Roubei a carne da janta e tento da caçarola De noite vi as histórias do tempo de lampião Às vezes me faltava um pão, mas claro eu vivia em paz Casa de taipan traz tamanha recordação Quando a barra clareava, levantava manhãzinha com uma bacia na mão Jogava-me pras galinhas, desleitava a vaca durinha, puxava o porbo azulão Em frente era um cacimbão pra dar banho nos animais Casa de taipan traz tamanha recordação Voltei pra rever a causa que eu fui feliz, briguei tanto De oratório sem santo, um pote de bar, um fogão Uma cama sem colchão e um candeeiro de gás Uma mala de viagem pendurada num cordão E vi dois terços no chão que pertenceram a meus pais Casa de taipan traz tamanha recordação E vi dois terços no chão que pertenceram a meus pais Casa de taipan traz tamanha recordação E vi dois terços no chão que pertenceram a meus pais Eita que aqui tá bom demais Segura aqui Canta triste um passarinho trancado em uma prisão Sem matar e sem roubar Sem haver acusação Me inspirei no seu canto pra fazer esta canção Que eu sofro do mesmo tanto Preso pela solidão Se o teu dono te soltasse era o que tu mais queria Fumar pelos palmeirais Fumar pelos palmeiros Quando a barra clareasse Cantar o amanhecer do dia Enfeitando a natureza E esquecer a tristeza E cantar só de alegria Pra mim Pra mim sei que é mais difícil Alcançar a liberdade Entre alíquia e tristezas Eu vivo pela metade O tempo passou que eu nem vi Perdi a flor que eu punhi No jardim da mucinada Senhor! 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 O que já der meu esporte Com amor não tive sorte Resisto porque sou forte Não sei qual vai ser meu fim Não suporto mais sofrer E o que me resta fazer É tentar me esquecer De quem esqueceu de mim Quem eu quero não tem jeito Quem me quero eu não aceito Mas sigo essa dor no peito Me tratas assim Por quê? Por causa de uma paixão Que não passou de ilusão Essa recordação Que me restou de você Eu fui feliz com o gado no amor Fui desprezado por mulher Fui recusado Mas o destino me diz Que a sorte não é perdida Que a sorte não é perdida Chegando a vez permitida A mulher da minha vida Vem pra mim fazer Pra mim Anda afim de uma solteira Que a querinha me eu Queira da cidade ou da ribeira Venha de onde vier Seja do sítio ou da praça Que viver só não tem graça E um vaqueiro não passa Sem carinhos de mulher Senhor! Eita, que aqui tá bom demais! A piaz sempre foi o meu trabalho Puxa a dor e pra mim era um esporte Um cavalo bom era o transporte Da fazenda que foi meu agasalho Dessona no mato era o chocalho A fumada era leite de pinhão O meu traje, o chapéu e o jibão Minha sombra era um pé de um pulseiro Endurei minhas tralhas de vaqueiro Que não pude viver da profissão Endurei minhas tralhas de vaqueiro Que não pude viver da profissão Fui vaqueiro e vim da montaria E acentei cada cavalo e minhas células Perdeiras esporas com tivela Eram as coisas que eu sempre conduzia Uma máscara eu levava quando ia Pra pegar um dourado e valentão Um sucalho se houvesse precisão E as botinhas de couro verdadeiro Endurei minhas tralhas de vaqueiro Que não pude viver da profissão Endurei minhas tralhas de vaqueiro Que não pude viver da profissão Dortei calma, valgado na cocheira Fraquentando carcinha, bebedouro Tirei leite de vaca, lajeitouro Passei muita ração na forrageira No pegado no meio da capoeira A barreira e valente no morão Enfrentando deserto e grutinão Caruá, manda caro e faixeiro Endurei minhas tralhas de vaqueiro Que não pude viver da profissão Endurei minhas tralhas de vaqueiro Que não pude viver da profissão Meu cavalo pra mim era um tesouro Meu irmão era bom e reforçado Usarrei os metais pra todo lado E o meu nome no chapéu de couro Nos estribos, bonito cor de ouro Guarda-peito com nodas de pinhão Nas antigas, antigas, cansação Meus sapatos ainda tem o cheiro Endurei minhas tralhas de vaqueiro Que não pude viver da profissão Segura a pinhão E o meu nome no chapéu Segura mais essa, vai Ei, poeta do sertão, botando e furando Sou amigo, fiel e quarente Inimigo do ódio e da traição Se um amigo precisa, dou a mão Nem que seja traído mais da frente Sempre ando com Deus em minha mente É por isso que ao mal eu não me entrego Essa cruz de martírio que eu carrego Só Deus é quem sabe de onde vem Humildade é a arma que eu tenho Egoísmo é o rio que eu não pego Humildade é a arma que eu tenho Egoísmo é o rio que eu não pego Quem fingia que era amigo meu Se amparava debaixo do meu teto Esqueceu de uma vez nosso projeto Hoje goste do prato que eu não pego Ainda bem que Jesus me ofereceu O silêncio da paz onde eu sossego Nos caminhos do bem que eu trafego Todo dia com Deus eu vou e venho Humildade é a arma que eu tenho Egoísmo é o rio que eu não pego Humildade é a arma que eu tenho Egoísmo é o rio que eu não pego Quando Deus investiu de humildade O amor é a luz que volta o mundo No reflexo da luz do amor profundo Vou buscando perdão pra humanidade Que nós temos irmão isso é verdade O mais fraco do mundo eu não renego Tanto faz o maluco como o cego Todos eles vieram quando eu tenho Humildade é a arma que eu tenho Egoísmo é o rio que eu não pego E hoje em cantar doada Elogiando o sertão Oh meu Deus, o Senhor me ajuda E também São Sebastião Muito obrigado a vocês Um cheiro no coração Porque vieram pra o show Do poeta do sertão Bora Para todos os caminhoneiros Vai meu aberto de mão Essa é uma homenagem Para os heróis da direção Que enfrentam tempestade E chuva fina em sedação Transportando pras cidades Comendo arroz e feijão Que essas são as riquezas Que a gente tem no sertão E essas são as riquezas Que a gente tem no sertão E enfrentando as rotofias Um guarda chama a atenção Às vezes o dinheiro Um pouco sem boa alimentação Da frente os faróis Acendo de lado a escuridão E a saudade de casa Machucando o coração E a saudade de casa Machucando o coração Morando em uma cabine Sem festa, sem diversão Casa que não cabe Móveis, sofá nem televisão Rezando pra São Cristóvão Lhe defender do ladrão Fé em Deus e pé na estrada Sem medo de assombração Se atrasar a viagem Leva a boca do patrão Minha casa na viagem Leva a boca do patrão E segura essa sardezinha gostosa É o poeta do sertão Alpinho Putando por dentro Que me dá de macaxeira E faz vidivana Essa menina Meus amigos vejam só Como a saudade é cruel Quem me jurou ser fiel Pois de mim não tem dó É de forró em forró Que eu curo a minha paixão Se eu contar minha aflição Quase ninguém acredita Cachaça e mulher bonita Foi a minha petição Segura São Sebastião Vamos ver! Ali! Fui um grande fazendeiro Tive crédito na praça Me dá pra ver a cachaça Por um amor Pabureiro Gastei tudo o meu dinheiro Com moda e diversão Se eu chego em casa sem pão A minha mulher me grita Cachaça e mulher bonita Foi a minha petição Vinte terra Vinte terra vindigado Perdi casa de varanda Com uma mulher de banda Uma garrafa de lado Depois de desmantelado A mulher me deu o não Eu fiquei sem o tostão Pra tomar outra birita Cachaça e mulher bonita Foi a minha petição É bom demais! Segura! Agora me vejo louco Vou parar no bar sofrendo Falando só e bebendo Viado e pedindo o troco Me acabando pouco a pouco Encostado no balcão Tomo gotar com limão E grito pra fazer frita Cachaça e mulher bonita Foi a minha petição Segura o forrasão! É bom demais! Não ligo que alguém goze Se me ver embriagado Pra esquecer meu passado Podem botar outra dose Não me importa que a cirrose Estrague até meu pulmão Deve acabar na paixão Somente Jesus evita Cachaça e mulher bonita Foi a minha petição É bom demais! Segura! Eita Matu Tem que cantar assim como eu Eu fui criado na roça Em um pequeno chalé Caçando de balhadeira Pescando de geradé Papai batia inchada Mamãe que lava o café Foi aí que eu pude ver Felicidade o que é Tão vendo aquela bailinha Que estar ali em pé Parece Nossa Senhora Esposa de São José É minha mãe adorada Uma decente mulher Pois quando eu canto Ela chora e vejam só Como ela é Ela quem me deu a vida Calçou no chinelo e meu pé Me criou num tempo ruim Com pão de milho e café Essa homenagem é Pra minha mamãe querida Hoje eu devo a minha vida A essa um rio de mulher Essa homenagem é Pra minha mamãe querida Hoje eu devo a minha vida A essa um rio de mulher Suíba Eita que acinta Agora mais Segura Fui cantar no casamento Desde o que lá se passou Lá encontrei o poeta Que riu de mim e me humilhou Disse que eu era uma praga Não meriste uma vaga No mundo do cantador Peguei o meu violão Mostrei que era competente E se tu botasse a mão Na boca de uma serpente Não quero ser egoísta É o meu ponto de vista Respeito e digo batista O maior ar do repente Um poeta igual a mim Valeu a pena nascer Não há morte Eu não desate Nem guerra Pra eu não vencer E nunca encontrei Poeta Pra eu não mudar Pra correr Fiz uns quatro ou cinco versos Falando da natureza Do oceano Dos rios Dos peixes Da correnteza Dos animais E da flora Em menos de meia hora O poeta Correu da mesa Senhora Tudo isso é quem vai bolir Com quem tá quieto Segura, bichão Aonde eu chego cantando Faço um verso de improviso Bolinha pra cantador Aperto quando é preciso Se o tocador é fraco Eu mando criar juízo Se é bom eu embrateço E viro cobra de riso Pois quem jogar contra mim Acaba de vosso viso Também dizem que apelei Dessa eu achei muita graça Eu não sou desse joalente Quem briga só na cachaça Enche a cara nos botecos E sai fazendo arruaça Fica me desafiando Dou as costas Por virraça Tire o álcool da cabeça E venha que eu mostro a raça Eu não brigo na bebida Preço ponto pra quem quiser Brigo por questão de honra Aí eu puxo o talher Brigo por uma criança Defendo como puder Brigo por o meu país Venha de onde vim é Também derramo meu sangue Por uma linda mulher Por uma linda mulher Faço parar o progresso Enxero a minha carreira E paro de cantar verso Deixo todas as gravadoras E ninguém faz mais sucesso Mato, morro, corto e furo Só uma coisa eu peço A mulher tem que ser linda Igual a Miss Universo Me chamam de mulherengo De uma mulher eu nasci Tomei minhas mamadeiras Pra uma mulher eu cresci Fiquei machão, criei barba Muitas mulheres eu vi Aí quis uma porção Mais de mil eu escolhi Pra não haver bronca em casa Eu vou parar por aqui Sua! 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 Dale! Ô, sarfadezinho, pastor! Florena, tu tá pensando Que quem só mata a feixeira Passa mexendo a traseira A calcinha escorregando Levanta a blusa mostrando A carne fofa do peito Desafiando um sujeito Que já tem a carne fraca É melhor matar de faca Do que é mais tarde Desse jeito O canto que ela frequenta E que passa rebolando O bailo fica babando O jovem não aguenta O cabra só não esquenta Se o motor tiver defeito Eu duvido é o sujeito Não cair nessa arataca É melhor matar de faca Do que matar desse jeito O jeito que ela rebola Quando passa em nosso meio Motorista esquece o freio Não para no quebra-mola Jogador esquece a bola Juiz esquece o direito Quando ela quer o sujeito Se ele não for, ela ataca É melhor matar de faca Do que matar desse jeito É bom demais, segura Morena, tu tá pensando Que quem só mata a peixeira Passa mexendo a traseira A calcinha escorregando Levanta a blusa mostrando A carne fofa do peito Desafiando um sujeito Que já tem a carne fraca É melhor matar de faca Do que matar desse jeito No canto que ela frequenta E que passa rebolando O galho fica babando O jovem não aguenta O cabra só não esquenta Se o motor tiver defeito Eu duvido é o sujeito Não cair nessa arataca É melhor matar de faca Tu quer matar desse jeito Mas corações apaixonados Uma canção apaixonada E hoje em diante De hoje em diante Não me chame mais, amor Depois do que me falou Talvez seja seu amigo O meu e seu Não pode ser mais o nosso Se perdoá-la não posso E esquecer não consigo O meu e seu O meu e seu Não pode ser mais o nosso Se perdoá-la não posso E esquecer não consigo Simbora! Simbora! Todas as vezes que eu te acariciava Dizendo o quanto te amava, que só te queria o bem Mas convencida via que você ficava Cada vez mais transformava teu coração refém Mas o meu consenso foi mais forte Me desejei boa sorte pra encontrar outro alguém Nosso romance hoje aqui se acaba Amor com amor se paga e com mal me pagaste o bem Imagino sempre com gestos de grosseria Eu amava, ela dizia, me levo pra onde for Mas depois que acessou minha paixão Me excluiu do coração sem nenhum gesto de amor E hoje em diante não me chame mais de amor Depois do que me falou talvez seja seu amigo O meu e seu não pode ser mais o nosso Se perdoar lá não posso E esquecer não consigo O meu e seu não pode ser mais o nosso Se perdoar lá não posso E esquecer não consigo É bom demais, é bom demais, é bom demais Vou refazer novamente a minha vida Ela não para porque a gente parou Talvez com o tempo eu consiga Recuperar todos os danos Que essa mulher me causou E hoje na sua passei, me lego bom dia Lembro que um dia já me chamou de amor Olha, faz desse jogo meu bem Conheça a regra, a mão de saco da pedra É a mesma que dará flor Já avisei ao meu coração tão pouco O paixão é fogo e você pode se queimar Amando de verdade, sendo amado de mentira Ninguém lhe tira esse direito de amar Sem preconceito, paca o povo Aço de sol é feliz, depois se apaixonar Abra as curtimas do lado esquerdo do peito Esse é o jeito pra felicidade entrar Eu não queria porque sei que é desgastante Se dois amantes se separa, alguém padece Ao ver sobrando um travesseiro na cama Porque quem ama perde o peso e emagrece Às vezes a mente discorda do coração Mas da razão mesmo lhe achando errado A mente aceita, sinto o coração amando E vou cantando feliz e apaixonado A mente aceita, sinto o coração amando E vou cantando feliz e apaixonado Vou fazer novamente a minha vida Ela não para porque a gente parou Talvez com o tempo eu consiga recuperar Todos os danos que essa mulher me causou Quem hoje nasceu, vou passar e me nega um bom dia Lembro que um dia já me chamou de amor Olha, vai ter esse jogo, meu bem Conheça a regra, a mão que sacou da pedra É a mesma que me dará flor Já avisei ao meu coração tão pouco Paixão é fogo e você pode se queimar Amando de verdade, sendo amado de mentira Ninguém lhe tira esse direito de amar Sem preconceito, paca o povo Aço de sol é feliz, depois se apaixonar Abra as portinas do lado esquerdo do peito Esse é o jeito pra felicidade entrar Eu não queria porque sei que é desgastante Se dois amantes separam alguém com a dez Alguém sobrando um travesseiro na cama Porque quem ama perde o peso e emagrece Às vezes a mente discorda do coração Mas dá razão mesmo me achando errado A mente aceita, sinto o coração amando Eu vou cantando feliz e apaixonado A mente aceita, sinto o coração amando E vou cantando feliz e apaixonado Sigo 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 Você abusou do meu coração Perdiu minha honra, roubou minha paz Destruvi um sonho que eu tive na vida Depois de mil erros quer voltar atrás Pedindo uma chance pra voltar pra mim Dizendo que a gente vai viver em paz Quando eu te queria você não me quis Agora sou eu que não te quero mais Se você pensava que o meu coração Era o seu brinquedo divertido na vida Tire da cabeça muito pensamento E a nossa história já foi concluída Dentro da empresa do amor do meu peito Você tinha sempre vaga garantida Faltou competência pra administrar Ganhou justa causa e foi demitida Você foi expulsa do meu coração Por causa do mal que você me fez Um erro primário merece perdão A reincidência merece chavez Eu te dei status de primeira dama Você me tratando da forma de um ex Mas nada me impede de ser teu amigo Morrer se seria te amar outra vez Você foi o sonho mais lindo da vida Que eu não tive tempo de realizar Enquanto eu estava fazendo mil planos A voz do destino veio me acordar Sou mal na forma para sofrer menos Me ver acordado e nunca mais sonhar Passar uma esponja no meu pensamento Esquecer de tudo e nunca mais lembrar Mas você foi expulsa do meu coração Por causa do mal que você me fez Um erro primário merece perdão Na reincidência merece chavez Eu te dei status de primeira dama Você me tratando da forma de um ex Mas nada me impede de ser teu amigo Morrer se seria te amar outra vez Você foi o sonho mais lindo da vida Que eu não tive tempo de realizar Enquanto eu estava fazendo mil planos A voz do destino veio me acordar Só há uma forma para sofrer menos Me ver acordado e nunca mais sonhar Passar uma esponja no meu pensamento Esquecer de tudo e nunca mais lembrar Os corações apaixonaram a gente fazia Mulher, tu diz que me ama Mas eu já amo outra alguém Só que o mundo dela ouve Seu amor não me convém Ela sonha em ser atriz Peço a Deus que seja feliz Eu vou tentar ser também Desculpe, se magoei Só tentei ser educado Como é que eu posso te amar Com o coração ocupado Mataram a minha esperança E hoje eu vivo a lembrança Na emoção do passado Se embora Mulher, tu diz que me ama Mas eu já amo outra alguém Só que o mundo dela é louco Seu amor não me convém Ela sonha em ser atriz Peço a Deus que seja feliz Que eu vou tentar ser também Desculpe, se magoei Só tentei ser educado Como é que eu posso te amar Com o coração ocupado Mataram a minha esperança E hoje eu vivo a lembrança Nas emoções do passado Desculpe o atrevimento Porque liguei a cobrar O meu cartão acabou E eu precisava falar É a razão me mandando Eu dizer que não te amo E que não quero te usar Igual fizeram comigo E juraram amor verdadeiro As juras viraram mentira E os meus sonhos pesadeiros Ela casou com o doutor E abandonou o vaqueiro Sei que estará arrependida Terminado o abandono Deitada em camas bonitas Sem poder controlar o sono Hoje ela é incomum Seu corpo pertence a um E seu coração outro nome Hoje ela é incomum Seu corpo pertence a um E seu coração outro nome Segura Quem ama mulher casada É sofredor e suspeito Eu digo porque tem uma Quem mora aqui no meu peito Já tentei esquecer ela Mas me apaixonei por ela E agora não tem mais rei Senhor! Estou amarrado nela Ela também estará fim Os olhos dela me dizem Que ela gosta de mim Eu amo aquela mulher Se o seu marido souber Pode até ser o meu fim Com o seu jeito menina Fragil, nervosa e sensata Bem vestida é minha dama Sem roupa é minha gata O seu olhar me esquenta Seu cheiro me alimenta E a sua ausência me mata 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 E o povo nem desconfia Mas já se eu fosse casado Com uma mulher daquela Eu contratava a mim mesmo Pra viver cuidando dela Chamava de meu tesão Só eu lhe passava a mão Nem busca sentar nela Mas como ela é casada Mas como ela é casada Eu quero ter e não posso Ah, se ela em mim o passe Ou largasse aquele tronço Eu me casava com ela O mundo era meu e nela E o céu também era nosso Tem dias que eu sinto vontade De dizer o nome dela Declarar publicamente Beijando, mordendo ela Os trinta dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Os trinta dias do mês Depois dizer pra vocês Minha mulher é aquela Se vai, se vai, se vai Não ter saudade de nada É não ter nada na vida Eu mesmo não sinto saudade Eu sinto vontade de ver de novo Fui visitar a casa que nasci E encontrei uma janela arrancada Me sentei um pouquinho na calçada Mas depois eu entrei pela janela Meira hora eu andei por dentro dela Um morcego voou, me assustei E num recanto de parede eu avistei Um antigo quilom velho encartei Eu fui rever o lugar que eu fui nascido E senti tanta saudade e chorei Fui rever o lugar que tinha nascido Senti tanta saudade e chorei Não encontrei mais o velho juazeiro Que tinha lá no curral do gado E no caminho que eu ia pra roçado Tava cheio de jurema e barbeleiro E a blauna que tinha no terreiro Só um pouco queimado eu encontrei E a casa que nela me criei Foi vendida pra um desconhecido Eu fui rever o lugar que fui nascido E senti tanta saudade e chorei E senti tanta saudade e chorei E rever o lugar que tinha nascido Senti tanta saudade e chorei E num monturo eu achei a velha visora Que papai aparava o bigode E no correte que ele matava a bode E a enxada que limpava a lavoura Até mesmo o restinho da vassoura Que mamãe usou eu encontrei E no banco que eu tanto me sentei O cupim já tinha destruído Eu fui rever o lugar que fui nascido E senti tanta saudade e chorei Fui rever o lugar que tinha nascido Senti tanta saudade e chorei Fui no viagem que mamãe lavava pano Eu fui no poço onde eu tomava banho Tudo estava diferente e tão estranho Que de repente me deu um desengano Aonde eu tanto brinquei com meu mano Com um cavalinho de pau e com uma peteca tirei E quando olhei para o chão avistei Um cabreço que papai tinha perdido Eu fui rever o lugar que fui nascido E senti tanta saudade e chorei Fui rever o lugar que tinha nascido Senti tanta saudade e chorei Eita que é assim, tá bom demais É só dois pra lá e dois pra cá Mas sim pra cantar repente Com o bom que Deus me deu Cantando de palco em palco Eu ganho pão para os meus A minha vida é assim Nunca me sinto sozinho É eu, a viola e Deus Manda! Se vai! Boça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola bolsa Eu só sei cantar Boça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Boça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Boça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me encasar Se me achar careta Me peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão Canta São Sebastião do Museu E se você aceitar o amor do violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir e ver seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me encasar Se me achar careta Se me achar careta Me peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão Quem sabe canta? Vai! E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Nossa, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir e ver seu coração Seu coração Manda mais um apaixonado Manda mais um apaixonado para os corações apaixonados Vai! Vai! Yeah! Oh mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem Mercadoria És a flor que salva o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta Teu cheiro me alimenta Oh mulher querida amada Você é minha paixão A deusa dessa canção Estrela na minha estrada Valeu eu te conhecer E o que eu sinto por você Nem a mão do tempo apaga Quando você me abraça Sorrindo diz em voz baixa As coisas boas As coisas boas que faz Lá no quarto ou no banheiro Pega o olhar seu corpo inteiro Porque é lindo demais Só faz, só faz surprecer Que mulher como você Todo homem corre atrás Mulher, tu és o encanto De todos os filmes romancos Tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza Que te deu tanta beleza Tão deslumante e serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata E depois vai chorar com pena Sou vaqueiro apaixonado Quero estar sempre a teu lado Te amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Vem amor me der a mão E vamos ser felizes pra sempre Você é minha paixão Vem amor me der a mão E vamos ser felizes pra sempre Ei, da boa, Ferreira Dá-lhe Senhor! 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 Eu sei que errei Por dois papos Dama e corre Por amor Se mata e morre Eu nem morri Nem matei Apenas prejudiquei Um ambiente de classe Depois que apanhei na fase Bati na flor do meu ramo Me empreenderam Porque amo Quanto mais eu odiar Poeta mesmo afendido Ainda oferece afeto Faz pena dormir no teto Namorada de um bandido Se humilha faz pedido Ninguém escuta a voz sua Não vejo só nem a lua Batece o maior desprezo Pra que num poeta preso Com tantos ladrões da rua Sei que eu não sou marginal Mas com ciúmes de alguém Bebi pra fazer o bem Acabei fazendo mal Eu tenho casa e quintal Portão, cortina e janela Deixei pra dormir na cela Com a minha cabeça lesa Só sabe a cruz quando pesa Quem tá carregando ela Tô doce, eu perdoe meu nome Não há isso mais que me empreste A minha mulher não veste Os filhos que eu tenho não come A minha fama se some Para nunca mais voltar Não querendo lhe comprar Humildemente eu lhe peço Se puder rasgue o processo E deixe o poeta cantar Deixa eu lhe falar um pouco O que lá em casa eu tenho Chiqueiro de prender pouco Moim de ralaxarém Um raio velho Nord e Sul Que mais de cem anos tem Eu ligo o teste e tá pronto Comprado não sei por quanto E vendido não sei por quem Minha mulher me deixou E meu sol pimenta profundo Vou arrumar uma negra No dia dos cabelos imundo Maga, cambota e vanguela Vou segurar na mão dela E lascar-me o meu E o meu sol pimenta profundo 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 Fui menino, mimado, criado por vó Eu fui o que queria do bom e melhor A felicidade sempre a meu redor Mas sempre sonhando com vida melhor Em mim, mim, sei ó, ó É Nico Batista cantando forró Em mim, mim, sei ó, ó É Nico Batista cantando forró Nas coisas mais simples vem minha alegria Do canto dos pastos, claro do dia A pureza que tem o olhar de Maria É Nico Batista cantando forró É Nico Batista cantando forró Mas eu também pensava que a felicidade era dinheiro No banco, casar na cidade Pra que ter dinheiro sem ter liberdade Saúde, sossego e o amor de verdade É Nico Batista cantando forró Eu fui o menino, mimado, criado por vó Eu fui o menino, mimado, criado por vó Eu tive o que queria do bom e melhor A felicidade sempre a meu redor Mas sempre sonhando com vida melhor Em mim, mim, sei ó, ó É Nico Batista cantando forró Em mim, mim, sei ó, ó É Nico Batista cantando forró Nas coisas mais simples tem minha alegria Do canto dos pastos, claro do dia A pureza que tem o olhar de Maria Em mim, mim, sei ó, ó É Nico Batista cantando forró Em mim, mim, sei ó, ó É Nico Batista cantando forró Eu também pensava que a felicidade Eu também pensava que a felicidade era dinheiro No banco, casar na cidade Pra que ter dinheiro sem ter liberdade Saúde, sossego e o amor de verdade É Nico Batista cantando forró Em mim, mim, sei ó, ó É Nico Batista cantando forró Eu vou pra Váquio Jardim Eu vou pra Váquio Jardim Eu vou pra vaquejada, vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada, vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada, vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada, vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Na vaquejada se veste o madeiro O amor do vaqueiro, a gente adora Dança se diverte com uma mulherada Se se acaba a vaquejada, nordeste não chora Mulher bonita troca de batom Vendo um vaqueiro combater sua senha E o vaqueiro já classificado Grita, ô mulher de gato, vem dançar comigo, venha Eu vou pra vaquejada, vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada, vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Eu vou pegar a cauda na mão do meu batisteira No meio da faça, vou botar o boi no chão Vou ouvir o juiz gritando valeu O boi, o lobo todo tá confirmando que eu sou campeão Mulher ligado, vale minha espera Eu vou correndo apaixonado para o bastela Olha esse amor no meu coração E vou escrever seu nome na capa da minha cela Vou pra vaquejada, vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada, vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada, vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada, vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada, vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Eu vou cagar a cauda na mão do meu batisteira No meio da faça, vou botar o boi no chão Vou ouvir o juiz gritando valeu O boi, o lobo todo tá confirmando que eu sou campeão Mulher ligado, vale minha espera Eu vou correndo apaixonado para o bastela Olha esse amor no meu coração E vou escrever seu nome na capa da minha cela Vou pra vaquejada, vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada, vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Segura a piada Segura a São Sebastião, vamos ver O que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, Palestina, no meu coração Lá pro meu sertão eu quero roubar Vira a madrugada, quando a passarada Fazendo alvorada começa a cantar Dessatisfação, arreio, burrão Cortando estradão, você ia galopar Acabou escutando o gado berrando Sabia cantando, não sei que te vá Por nossa senhora, meu ser tão querido Eu tô arrependido por ter desvessado Essa nova vida aqui na cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu fico com pena, mas esta morena Não sabe o sistema que eu te criado Tô aqui cantando e não escutando Alguém tá chorando com o rádio ligado Segura a piada Mas que salva a dimensão Do campo e do mar, que desmança O resgate que sobra as caminhas Aos domingos eu via passear em canoa Nas lindas da coroa da água é cristalina De doce lembrança, daquelas festanças Onde tinha dança e lindas meninas Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria O mundo judia, mas também em China Tô contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos de vida Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei de tanto sofrer Esta madrugada, parei de partida Platera querida, querido nascer Já ouço sonhando, o galo cantando O lambo fiando no amanhecer A lua plateada, clarinha da estrada A régua molhada, vejo o amanhecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Olhar que eu nasci e lá quero morrer Seguro rápido Segura rápido Convinho Seguro rápido ... É doido o carro está rugindo Parecendo fera O ano baixou em Campinas Na via em Anguera Que a sobe é na loja linda Você me verão Toda iluminada Feita no céu no chão Na noite azulada De uma primavera A saudade já não cabe No meu coração Grudada como faz Na estrada Os pneus no chão O Berabã e o Berlang Já descei pra trás Em Itubiara Entrando em Goiás Quase que eu decolo Feito um avião Ei, Goiânia Não dá pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Ei, Goiânia Não dá pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Estes olhos relevantes que eu busco agora Se me chamam com desejo pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão E o motor do carro parece que chora Já está amanhecendo Vai chegando o dia Mas sinto que valeu a pena Tanta correria Eu quero estar no espaço dela daqui a pouquinho Olha que eu passei a noite zoando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Ei, Goiânia Não dá pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Ei, Goiânia Não dá pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei E agora vamos fazer as saideiras Que depois vai tocar a banda do meu irmãozinho Eloy De primeira, de São Zé do Egito Agora quem gostou do Nico Batista Levanta a mãozinha, por favor Valeu Tô vivendo por viver Por causa dessa mulher Ela diz que não me quer E por que não quer me querer Como é que eu vou viver Nessa triste solidão Quando eu procuro ela Ela tá com o ricardão Eu vou beber e chorar Ela dorme no sofá E eu vou me lascar no chão Bora Vamos fazer uma homenagem ao Gonzagão Segura Vou comprar um carro novo Deixa de adiantar a pé O cheiro da gasolina Só combina com a mulher Vou tomar mais um conhaque Vou partir pra o ataque Seja o que Deus quiser Vou ouvir a conquistar a mãozinha Tremendo carinhão Tremendo carinhão Sem ter hora pra chegar E sem dar explicação Manda Lorde igual o Coco E parecer de uma cor Que ouvir na televisão Daqui pra frente Não quero nada sério Com ninguém Eu quero ser seu refém Deixe de pensar, besteira Que a vida é passageira E o que importa é viver bem Deixe de pensar, besteira Que a vida é passageira E o que importa é viver bem Segura a boca Vou comprar um carro novo Deixa de adiantar a pé O cheiro da gasolina Só combina com a mulher Vou tomar mais um conhaque Vou partir pro ataque Seja o que Deus quiser Vou ouvir a conquistar a mãozinha Tremendo carinhão Sem ter hora pra chegar E sem dar explicação Manda Lorde igual o Coco E parecer de uma cor Que ouvir na televisão Daqui pra frente Não quero nada sério Com ninguém E daquelas mais carentes Me desce seu refém Deixe de pensar, besteira Que a vida é passageira E o que importa é viver bem Deixe de pensar, besteira Que a vida é passageira E o que importa é viver bem Eu fiquei tão triste Eu fiquei tão triste Eu fiquei tão triste Você não veio Você não veio alegrar meu coração Quando eu sonhei que estava em Moscou Dançando bagode-ruz Na boba de Cossacô Eu sonhei que estava em Moscou Dançando bagode-ruz na boba de Cossacô Parecia até um freio naquele vai e não vai Parecia até um freio naquele cai e não cai Vem cá, conchado, passa a me dança agora Na dança do Cossacô Na dança do Cossacô Vem cá, conchado, você gosta Na dança do Cossacô Na dança do Cossacô Simbora Tem tanta fogueira Tem tanto balão Tanta brincadeira Todo mundo no terreiro faz adivinhação Eu sem João, eu não Eu sem João, eu não Eu não tenho alegria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Vamos nós Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Joguei a faca no truque da bananeira Gostei da brincadeira Meu coração cantou e me enganou Saí correndo Lá pra beira da ponteira Vem meu rosto A bacia a água se derramou Bom gente, quero agradecer primeiramente a Deus Todo-Poderoso E a cada um de vocês Porque sem Deus e sem vocês Jamais estaria acontecendo essa festa maravilhosa E aqui fica Adelico Batista Um beijo no coração de cada um de vocês E até a próxima se Deus quiser Valeu, tchau! 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 Música 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 Sim a história que eu fui buscar nico novinho bombejado em Gatilhando criei ele e hoje estamos como aí levava ele para o currar, dava leite lá no currar mesmo que sem um filho, meu Nico poeta do sertão poeta do sertão, valeu lá em se criar eu, tenho o maior prazer a história quando ele era novo, ele ia para montar mais um rei uns 5 anos ou 6 se eu criei ele de engatinhando até 11 anos tá esquecido, criei até 11 anos ele ia para montar para um hotel de Isabel de Querubina e ficava no colo de João Rei cantando e ganhando umas pratas eu lembro disso, eu lembro ganhando umas pratinhas, isso era sabidinho ia ali para o canudo, arrumar uma namorada eu fui buscar ele, dormiu lá uma vez foi para você buscar, mãe disse, vai buscar Nico eu fui buscar ele lá no cavalo, não sei se Nico lembra do cavalo lembro aí para mim é uma alegria ter Nico com mais gente, cantando essas minhas origens delas eu nem corro e nem mudo o nome e nem fujo delas porque eu sou feliz do jeito que sou eu acho que o homem para ser feliz, ele tem que primeiro ser ele não querer aparecer mostrar uma coisa que ele não é eu sou o que eu sou e eu sou isso aqui, filho do sertão cantador de verso, cantador de improviso faço repente na hora, forrozeiro toadeiro, inteligente, esforçado um cabo com os pés no chão um pobre como eu nunca cai porque eu já nasci do chão eu só vivo tocando a vida sobrevivendo, enfrentando o dia a dia agora tenho orgulho de ser o que eu sou um pobre, matuto, simples, humilde fazendo tudo que eu faço com raça, com qualidade com fé em meu padrincito, joazeiro e agradecendo a todos a esses que quando eu era criança em defesa me ajudaram me criaram e hoje eu estou aqui mais eles e vou continuar sempre mais eles porque sem eles acho que não existia quero que eu faça uma criança com dois meses se eles não me pegam e criam e hoje se eu sou alguém na vida devo muito a eles a Joia, o Reis ao final de Zé Reis a Neve Reis a minha mãe Melia a evangelista a Davi e a todo esse povo e a todos vocês que estão aqui porque sem vocês jamais eu seria ninguém e agora vamos fazer um forró ao vivo debaixo daquele pelagaroba recordando de quando a infância que a gente fazia festa grande aqui novena coisa bonita que o terreiro ficava lotado de gente e vamos mostrar que isso aqui não morreu não porque aqui na fartura tem um artista chamado Nico Batista que queira ou que não e enquanto eu viver eu levo comigo a fartura a cultura levo o repento o improviso levo tudo que é bom morena não tá pensando que quem chama da peixeira passa mexendo a traseira a calcinha escorregando levanta a blusa mostrando a carne fofa do peito que já via num sujeito que já tem as carnes fracas é melhor matar de faca do que matar desse jeito rapaz, soldado eu não sei muito o que é soldado eu sinto vontade de ter aquilo que tive de novo né de correr por esses paitos assistir os pratos nesse corredor nessa casa aqui eram de umas 20 pessoas hoje estão todas fora em São Paulo outros viajando e estamos por aqui ainda joias segurando a onda resistindo para não deixar ir abaixo e não deixar a cultura morrer porque eu nasci para valorizar a cultura e fazer ela viver entendeu fazer com que não seja esquecida a cultura nordestina o improviso o verso de gado o cantador de viola o vaqueiro a festa de vaquejada isso é muito bonito deixa eu lhe falar um pouco o que lá em casa tem chiqueiro de prender corpo o lindo e ralajerém o raio do velho norte e sul que mais de cem anos tem eu ligo o leste e tá pronto o prazo não sei por quanto e vendido não sei porquê o sertão se verá o sol sair camponesa com cara de condessa com ponte de barro na cabeça sem preguiça e sem medo de agir se equilibra pra o ponte não cair com a água que traz do cacimbão bebe dela e faz a refeição e a comida tem muito mais sabor sou matuto, vaqueiro e cantador e as coisas que eu canto é do sertão botou eu sei que errei quando o esparto também morre por amor se mata e morre eu nem morri nem matei apenas prejudiquei o ambiente de classe depois que apanhei na face matei na flor do ramo entender o porquê quanto mais eu odeio meu nome é José Filho Batista conhecido como Lico Batista nascido na Movejada criado na Fartura que moro em Sertânia e lá botei uma loja de móveis usados e tanto quebrar a cabeça no dia a dia ficava me enrolando me restou uma moto 2003 aí eu fiz 13 músicos e disse eu vou gravar um disco aí fui pro meu irmão Eloy um amigo irmão e lá ele trabalhou o meu disco primeiro disco eu vendi 10 mil copos e graças a Deus até hoje venho tocando a minha vida enfrentando dificuldade enfrentando o que todo mundo enfrenta todo mundo tem suas dificuldades na vida mas graças a Deus eu me sinto realizado pra quem começou tão devagarzinho sem um ajudo sem um ajudo